Eu e a Monique estamos na praça dos Mamonas Assassinas Né Monique? Domingo de sol Né bebê? Consegue subir não? Não consegue te ajudar Tá muita lama hoje É muito alto Papai É muito alto Não meu Deus, vai no menor, tá bom? É Não, muito alto Muito alto pra você? É Muito alto Tudo bem? Tchau E aí Obrigado.